Muitas famílias possuem como bicho de estimação um cão pastor alemão, um cachorro de guarda e de companhia com características especiais, cuja origem da raça possui uma história bem curiosa. Acompanhe na reportagem de Lena Caetano. Para as pessoas de mais idade, cão pastor alemão era sinônimo de rin-tin-tin, o mascote de humanidade da cavalaria americana e parceiro de aventura do Cabo Rusty, um menino órfão adotado pela corporação. Mas as características físicas desta raça já denunciam suas raízes, uma mistura de cão e lobo surgida no século X, na Alemanha, e usada para pastoreio de rebanhos. Como ótimos batedores, carregadores e mensageiros, os alemães os levaram à Primeira Guerra Mundial. No final do conflito, os exércitos inimigos voltaram para casa com alguns cães na mochila e a partir daí, os pastores alemães ganharam o mundo. O pastor alemão é um animal que, como todos os criadores, nós chamamos ele de um animal mágico, um animal que é altamente confiável, uma beleza única, um animal que se adapta a qualquer situação, tanto de proteção, faro, companhia, um animal que nos dá o prazer de cada vez conviver o dia a dia com ele. É um animal que tem um grau de facilidade de aprendizado muito grande, tem uma obediência fabulosa, uma compreensão, é um animal mágico em si. A docilidade dos cães se percebe quando a Dona Maria entra no canil. É uma festa só. Somente Zambi destoa dos demais e fica arredio. Ele veio da Alemanha como reprodutor e está em fase de adaptação. Rodrigo cria, treina, expõe e é apaixonado por esta raça. Trabalha com cães vindos de todas as partes e idades e já produziu vários campeões da raça. Na maternidade, Bluma amamenta e cuida sua quinta ninhada de futuros campeões. Esses troféus foram conquistados pela rica Von Kowbeck. Uma campeã brasileira da raça, já aposentada das competições e que hoje é o cão de guarda da família. O adestramento e preparo dos cães é rigoroso, mas não deixa de ser uma grande brincadeira também. O pastor alemão é inteligente e consciente do seu papel. Com a agressividade necessária para defender e o carisma e personalidade próprios para proteger. Tudo na medida certa. Até o termo certo nem seria animal. É um amigo, um companheiro que cada dia que a gente vive com ele é um prazer cada vez maior. Quando for adquirir um pastor alemão, que procure ao extremo saber onde está adquirindo o histórico do pai e mãe do filhote. Isso é muito importante para que se tenha um animal de altíssima qualidade e com uma longa vida pela frente. Procurar um animal de qualidade e a fonte de onde está comprando.